Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de PowerPoint, sobre a guia desenhar. A guia desenhar não é tão recente assim, não é tão nova, mas tem uma novidade aqui muito legal, a nova régua da guia desenhar. Eu vou mostrar como funciona essa régua. Eu já utilizava em outro programinha da Microsoft, é muito especial. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe todos os modelos grátis para você praticar e bora para a tela. A guia desenhar é muito interessante, não só no PowerPoint, mas no Word, Excel, alguns programas da Microsoft. E a função dessa guia é exatamente permitir que o usuário faça rabiscos, desenhos e outras possibilidades direto na tela, que é muito fácil de utilizar. Antes de começar a falar dessa guia, a gente precisa ter a guia habilitada. Eu falo isso porque, como padrão, a guia desenhar não vem habilitada. E se você não tiver essa guia, vem em arquivo, opções, personalizar faixa de opções. E aqui do lado direito, nós temos todos os grupos, guias, comandos que nós temos na tela. E tem aqui, guia desenhar. Se você não tiver marcado, basta marcar e pressionar OK. OK, é você vai ter a guia desenhar habilitada. Com a guia desenhar habilitada, agora é hora de aprender a utilizar esses comandos. O primeiro deles é para você selecionar objetos na tela. Então, se você fez determinado desenho, clique em selecionar, você pode, olha só, selecionar esse objeto, apagar, movimentar livremente, eu já vou dar o delete para apagar. Já este outro comando do lado se chama seleção de tinta. E nós vamos utilizar esse comando para trabalhar com outros comandos de tinta, como tinta em texto, tinta em forma, que eu já vou explicar na sequência. E este comando seleção de tinta também serve para fazer alguns tipos de seleção que nós já vamos mostrar na sequência. Também permite selecionar o objeto. Ainda aqui em ferramenta, nós temos alguns tipos de caneta. Temos a borracha, obviamente vai apagar, e temos algumas canetas diferentes. Note que quando eu escolho a caneta, eu tenho uma outra setinha pequena que me permite mudar a espessura dessa caneta, da ponta da caneta, permite também trocar as cores. Eu tenho as cores padrão, tenho texturas, e ainda posso escolher mais cores para personalizar. Então não vai ser por falta de cor que você vai ficar triste. Temos a outra caneta verde, mesma coisa, posso mudar a espessura, mudar de cor, e ela tem uma forma um pouco diferente essa caneta. Ainda temos o marca-texto, bem legal para quando a gente tem texto no projeto. Mesma coisa, posso trocar a cor, posso mudar a espessura da ponta da caneta. Logo ao lado do marca-texto, nós temos uma novidade, que é a régua. Eu já utilizava essa régua em outro programa, que se chama Captura e Esboço, porque eu faço muito artigo e eu estou sempre fazendo recordes, marcações para os artigos. E esta régua é muito especial. Quando eu clico em régua, olha o que acontece. Vai surgir a régua na tela, exatamente a régua, e ela funciona muito bem. Basta eu escolher a caneta e eu posso desenhar sobre a régua tranquilamente. A primeira dúvida que surge aqui é como mudar a posição da régua. Para mudar o ângulo da régua, você tem que estar posicionado na régua, o cursor tem que estar aqui dentro, e vai utilizar o scroll do mouse. Olha isso, você vai mudando o ângulo da régua. Isso é muito especial agora aqui no PowerPoint. Antes eu tinha no Captura e Esboço, que também é da Microsoft. É esse ícone aqui, para quem tem curiosidade, Captura e Esboço. É um programinha maravilhoso, geralmente vem como padrão nos computadores. Você pode buscar lá na lojinha. Depois de mudar o ângulo da régua, basta fazer o risco conforme desejo. Posso deixar aqui na diagonal. Olha quantas possibilidades se abrem para o PowerPoint. Se eu clicar na borracha, eu vou apagar esse tipo de arte. Agora nós temos dois comandos bem interessantes. Tinta em texto e tinta em forma. Quando eu utilizo tinta em texto, eu tenho que escrever algumas coisas na tela à mão, a caneta. Então eu vou escolher aqui essa caneta azul e vou escrever aqui, é Everton. Bem rápido, está vendo? Bem feio, torto. E agora para utilizar esse comando tinta em texto, primeira coisa eu vou utilizar esse comando, seleção em tinta. Então eu marco esse comando, seleciono esse nome feio que eu escrevi e venho aqui e vou aplicar tinta em texto. Quando eu aplico, olha o que vai acontecer. Ele pensa um pouquinho e reconhece o texto automaticamente. Isso é bem interessante. Então você pode escrever o que quiser à mão, mesmo que torto, e utiliza texto em tinta para transformar em palavras, em letras normais. Agora eu vou apagar esse objeto e da mesma forma eu posso utilizar tinta em forma, igualzinho. Eu posso criar formas na tela. Então eu escolho uma caneta, vou criar aqui um retângulo bem feio, depois vou criar uma elipse que parece mais uma batata torta, e também o que? Um quadrado. Vamos ver se vai dar certo. Depois de fazer esses desenhos, eu venho aqui em seleção de tinta. Sempre lembrar de utilizar esta seleção quando for utilizar tinta em texto, tinta em forma. Com a seleção de tinta eu vou fazer o que? Seleciono esse objeto, por exemplo, o quadrado. Agora eu venho, tinta em forma. O PowerPoint faz um reconhecimento, transforma em um objeto perfeito. Mesma coisa, seleção de tinta, seleciono o triângulo e clico no comando tinta em forma. Ele vai pensar rapidinho. Nesse caso, eu acho que eu fiz tão feio que não reconheceu. Vamos tentar a elipse. Seleciono a elipse, tinta em forma. Ele vai pensar um pouquinho e transforma em elipse. Agora eu fiquei bravo, deixa eu tentar o triângulo novamente. O que será que deu errado? Crio o triângulo, clico em seleção de tinta, seleciono esse novo triângulo que eu acabei de criar, tinta em forma. Ele pensa um pouquinho e reconhece o triângulo automaticamente. Mais um recurso incrível aqui da guia desenhar. Outro comando bem interessante é tinta em expressões matemáticas. Eu não me vejo utilizando um comando como esse, mas é bom saber que existe. E para utilizar tinta em expressões matemáticas, eu venho aqui no comando e tem uma lista. Clico nessa lista e vou utilizar essa opção, abrir o editor. Quando eu clico em abrir o editor, ele abre essa caixinha. E olha o que acontece, isso aqui é bem interessante. Eu tenho algumas opções aqui que eu vou marcar para te mostrar. Eu posso gravar, apagar, selecionar, corrigir e também limpar. E olha o que pode ser feito aqui. Quando eu escolho gravar, eu posso criar expressões matemáticas. Vamos dar um exemplo bem chulo aqui. X sobre Y mais Y sobre X. Na verdade, meu Y ficou igual ao X. Você pode criar uma expressão. E depois de pronta, você vai inserir. Se você precisar apagar, você vai utilizar a borracha de forma bem simples. Nesse caso, eu vou apagar o mais também. Você poderia utilizar selecionar e corrigir. E nesse caso é legal porque ele te oferece algumas sugestões de substituição. Aí você vai selecionar a arte que você fez, no caso a expressão. E vai surgir automaticamente algumas possibilidades de substituição. Nesse caso, eu não quero. Uma coisa interessante é que se eu continuar desenhando aqui, ou se eu fizer um desenho grande, X sobre Y. Olha o que vai acontecer. A minha tela aqui, a minha lousa, ela vai expandindo. Ela vai ficando maior. Vai se adaptando ao desenho da tela. E depois de fazer a expressão, os desenhos necessários, basta clicar em inserir. E vai aplicar na tela de forma bem tranquila. E você pode trabalhar com esse objeto normalmente. Note que virou um objeto, mas esse objeto pode fazer algumas coisas legais. Por exemplo, aumentar, diminuir o visual desse objeto. Pode expandir um pouco. E também permite clicar com o botão direito. Pode ser um recurso interessante para quem for trabalhar com matemática no PowerPoint. A outra coisa que eu queria mostrar é esse último comando aqui, repetição de tinta. Eu, sinceramente, não vejo muita utilidade, mas ele grava. Tudo aquilo que você fez aqui na tela, ele grava a sequência. Por exemplo, vou pegar o marca-texto e vou fazer uma escadinha aqui. Vou fazer uma sequência, vou pintar essa escada aqui com o marca-texto. Se eu pressionar o comando repetição de tinta, olha o que vai acontecer. Ele abre uma espécie de vídeo de editor e mostra a sequência que você fez. Como eu disse, eu ainda não sei como utilizar, mas ele faz aí essa sequência. Ele mostra o passo a passo do que você aplicou na tela. É esse o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri